Oi gente amiga, estamos iniciando a partir de hoje, 7 de agosto de 2020, a apresentação de alguns discos que foram produzidos pelo programa Maranhão TV na década de 80. Esse aqui é um desses LPs, Giovanni Papini, que faz também muito sucesso hoje em São Paulo, a maior metrópole da América Latina. E essa música que você vai ouvir agora, é uma das músicas que integram este LP em vinil, produzido pelo programa Maranhão TV na década de 80, para você conferir a partir de agora no ar. Nega, neguinha, parceira, cê faz meu away, rouba meu pouco juízo e foge discreta, Nega, safada, marota, me conquistou pra valer, te quero na horizontal, mas você sempre sai da reta. E ômega, e ômega, e ômega, e ômega. Outra música deste LP, do Giovanni Papini, foi uma que ele compôs junto com o Gil Moreira. Giovanni Papini e Gil Moreira. Te amei, te amo e te amarei. Sucesso para você recordar. Aqui no Maranhão TV Web. Música Música Você foi a inspiração e meu repente. Meu passado, meu futuro, meu presente, o meu tudo, o meu nada e a razão da minha vida. Música Você foi a inspiração e meu repente, meu passado, meu futuro, meu presente, o meu tudo, o meu nada e a razão da minha vida. Música Música Você que não me sai do pensamento, e vive torturando a minha alma, deixou marcas profundas em meu peito, ao ferro e fogo e levou minha calma. Música 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 O passado, o futuro e o presente O meu tudo, o meu nada e a razão da minha vida